Tá precisando de muita... lazer pra cultura, né, pra gente que mora na rua. Que a gente tem de todo tipo. Tem analfabeto, tem estudado. E a gente tá na rua aí, mas não é o que a gente quer. É o que é a necessidade, né? Você estudou? Sou. O que você estudou? Ah, fiz até o segundo grau e entrei na faculdade fazer matemática, mas desisti porque eu não aguentei pagar. Eu posso dizer que eu sou um... um dos poucos privilegiados. Por que eu digo um dos poucos privilegiados? São Paulo pra mim é tudo. Eu cheguei aqui sem nada e hoje me posiciono razoavelmente bem. Foi tudo ele, foi tudo São Paulo que me deu. E São Paulo é uma cidade linda. Fui ontem no Brooklyn, não é? E quando você chega no centro é uma coisa totalmente diferente, né? Uma das maiores metrópoles do mundo. E tem esse contraste tão grande, né? Então na periferia, por exemplo, tem muita gente boa que mora. A maioria é gente boa, mas o noticiário sempre dá ênfase pro lado negativo. Negativo de mostrar o lado, infelizmente, da violência. Da violência.